O aniversário dessa linda aqui, ganhou a bicicleta, hoje já já a gente vai sentar churrasqueira, mamãe montou a piscina aqui no deck, aí Tancredo e Mayuma não quer nem ir lá ver essa tia andada com a bicicleta nova, eles vão ficar brincando na água, a gente vai lá rapidinho e essa tia volta para entrar na piscina também, né filha? Aí papai tem que ser churrasqueira, tá bom? Ok? Então manda um beijo. Linda, te amo, feliz aniversário minha vida!